Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Tudo de boa? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal TriacaTV Pessoal, hoje nós vamos falar sobre o Conselho, o Côncio Que é o nosso boss aqui da Raid Armidrasil Espero que vocês gostem dessas mecânicas que serão maravilhosas, hein? Pessoal, aqui no Conselho, a gente vai focar a maior parte do tempo no Pip Logo em seguida, a gente vai focar aquele Dread Que é o cavalinho ali que tá pulando de um lado para o outro Ele vai fazer isso toda a luta, tá? Ele não vai parar de ficar pulando de um lado para o outro E a gente tem que focar ele e o Pip Recebe os dois o mais rápido possível Já a instrução, a gente vai bater nele sempre em Clif Os três precisam morrer juntos Aqui nós temos que separar a Raid em dois grupos O grupo 1 e o grupo 2 E primeiramente dar um soco no grupo 1 E depois no próximo charge do uso Dar um soco no grupo 2 É muito interessante vocês marcarem o lugar para este soco E não deixar virado para o meio da sala Este soco ali, ele deixa o sombramento durante 40 segundos E a gente tem que lidar com o que vai procurar E todo mundo aí tem que lidar com isso Galera, tem guilds que optam por fazer no meio da sala Tem guilds que optam para fazer em cima da Dread E tem guilds que move uma marca no campo Faz o charge para o canto da sala Este soco que ele decidiu fazer para o meio Não é bem o ideal fazer para o meio, tá galera? Porque as vezes tem alguém passando Fazendo uma marca de impacto ou alguma coisa E acaba morrendo para o charge do urso Pegando as duas Do charge, tá? Além disso, essas sementes A gente vai pegar elas quando a gente se transformar em fato É muito interessante que a gente não pegue a semente do meio da sala Deixa a semente do meio da sala ali Sempre deixa algumas para trás Não se deixa pegando todas Sempre tem que sobrar semente para quando virar pato E o boss ele estiver em enragem Por quê? A pessoa que vira pato pode usar a habilidade número 1 para sair correndo E a habilidade número 2 para dar um pulo E dar dispel no urso Para dar dispel no urso, pessoal, vocês vão ver agora Eu vou virar pato Número 1 eu vou usar para passar correndo em cima das punks E eu vou passar umas 3, 4 cada um E a habilidade número 2 para brigar na barra Você vai usar para dar dispel no boss Como ele não está em rage Não tem o que ele dar o dispel nele, tá? Então, a gente não usa para dar dispel Sempre a luta vai se repetir Neste momento ele está tentando puxar a gente para frente Cara, isso... O tanque tem que ajeitar o charge para dar lá na grude neste momento Não pode tomar pézinho Não pode tomar... Não pode tomar nada que caia do chão E também não tome dois soques Esse soque aí, ó Marcou, eu tomei E não tomei dois soques dele Cara, essa mecânica é muito fácil É muito simples Não tem como errar E ele vai ficar a luta inteira desse jeito, tá? Não tem dificuldade alguma E lembrando, os três têm que morrer juntos E ele vai ficar a gente Obrigado.